Rapaziada, o Polo apresentou um defeito que eu não estava achando, porque o que aconteceu com o Polo? Eu estava acelerando e nas trocas de marcha, em vez de reduzir, ele estava acelerando sozinho. Esse problema aí muitas pessoas vão ter, né? E muitos não sabem o que resolver, né? O que peça que é? Muitos vão levar em mecânica, não vai descobrir. E hoje eu vou mostrar para vocês o que é e o que pode causar isso no seu carro. Perca de potência, nas trocas de marcha, em vez de reduzir, ele acelera. Cara, esse defeito eu vou te mostrar, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu estou começando um vídeo pesado para vocês. Um vídeo muito informativo para vocês que estão sofrendo com o problema que está acontecendo no seu carro. O que acontece? Quando você vai trocar de marcha ali, você, em vez do carro reduzir, né? Ele vai... E a hora que você troca de marcha, em vez dele reduzir, cair a aceleração, ele está aumentando a aceleração junto. O que pode causar isso, rapaziada? Muitas pessoas estão atrás, muitas pessoas não sabem o que pode causar esse defeito. E hoje eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é o meu Polo 2008. Hoje a gente está começando o primeiro vídeo do ano, em 2023, né? Primeiro vídeo com o Polo. E hoje eu vou mostrar para vocês um defeito que está acontecendo. Que bati muita cabeça aqui, pensando que era parte de aceleração, parte de embreagem ruim. E fiz o teste de embreagem. Qual que é o teste de embreagem? Fiz a embreagem, solta o acelerador e deixa o carro andar sozinho. Se ele andar sozinho, não é problema na embreagem. E fiz todos os testes e nada resolveu. Pensei que era aceleração, pensei que era injeção, não era também. E é um defeito que acontece em muitos carros, cara. Muitos carros aí. Em vez de a hora que você troca de marcha, ele é acelerado, reduzir, ele fica acelerando, rapaziada. Então hoje eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer. E rapaziada, na entrada do vídeo eu peço para vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o máximo. Estamos rumo a 19 mil inscritos. E a gente vai bater esse ano, se Deus quiser, mano. Esse daqui é um Polo 2008 1.6, né, sedanzão, como vocês podem ver. Dei mais uma baixada nele agora em 2023. Baixei um pouco mais a traseira, que estava muito alto, estava achando muito alto. Dei uma baixada. E vou mostrar para vocês um defeito que acontece em vários carros aí. Não é só no Polo, não é só em carro da Vox, assim como todos os carros. Em cima da embreagem desses carros aqui, ele tem um sensor, rapaziada. Eu vou mostrar para vocês o sensor que é. Em cima aqui, rapaziada, não sei se vai dar para ver, mas eu acho que vai dar para ver sim, ó. Está vendo? Ele tem um sensor em cima do pedal da embreagem. E esse sensor, rapaziada, ele é responsável por cortar a aceleração, cara. A hora que você pisa na embreagem, ele tem um botãozinho aqui embaixo, aqui ó. Que ele ativa o corte aí da aceleração para engatar, cara. A hora que você pisa na embreagem aqui, ele já corta e já faz o funcionamento ali de cortagem ali para você trocar de marcha, né. Então, esse sensor aqui, rapaziada, acaba queimando e você tem que fazer a troca dele. E vocês sabem que não é barato. Mas, existe uma soluçãozinha também para aguentar aí até você estar resolvendo, né. Que é tirar, se você tiver uma máquina de soldar, soldar alguns pontos aqui dentro, porque dá, né. Ou simplesmente trocar, ou andar com o carro aí acelerando até você comprar outro. Não vai interferir em nada, a não ser o alto consumo do seu carro. Então, rapaziada, como vocês podem ver aquele sensor ali, ó. Aquele sensor ali é responsável aí por corte de aceleração, cara. Ele corta a aceleração para vir, para engatar o carro, né. E esse aparelhinho, ele fica em cima da embreagem. Se você abaixar aí embaixo do seu carro, você vai identificar ele. Fica bem embaixo aqui, em cima do pedal da embreagem. Ele faz o corte de aceleração. Então, rapaziada, vamos fechar aqui o capô e vamos saindo num carro vlog, para vocês entenderem um pouco mais do que está acontecendo aqui no meu carro. Então, rapaziada, bora começar a mostrar esse defeito para vocês, né. Que muitos estão em dúvida, começou 2023 aí com aquela certa dúvida na cabeça. De que não vai ter jeito, que você vai passar, vai gastar muito dinheiro com isso, não sabe o que é, várias causas. E eu vou estar mostrando aqui o problema aí que realmente acontece aí no seu carro. Que pode acontecer isso, cara. Não cortar a aceleração. Rapaziada, isso acontece por vários fatores, né, cara. Vocês devem testar aí a embreagem, mas não é embreagem, rapaziada. Não é. Mas testa aí, cara. Engata a primeira, solta a embreagem. Eu vou fazer um vídeo específico mostrando como vocês fazem um teste da embreagem. Mas não é embreagem, rapaziada. É um sensor que ele fica em cima do pedal da embreagem. E aí acaba... Acaba acontecendo esse defeito no seu carro aí que identifica como... Que não está cortando. A aceleração está passando direto. Ele não está resolvendo nada. E eu vou mostrar para vocês ali... Eu mostrei para vocês, né, no começo do vídeo onde ele fica. Ele fica bem em cima ali do pedal da embreagem. Se você abaixar aí no seu carro e olhar na parte de cima da embreagem. Vocês acabam vendo aí o sensor. Esse sensor, o que ele funciona? Ele tem um botãozinho que ele fica embaixo, né? Ele fica pegando no pedal da embreagem. Que a hora que você pisa na embreagem, ele tem a função, mano... A função de cortar a aceleração. E aí reduz, né, mano? Dá aquela reduzida para você trocar de marcha. Para a aceleração subir novamente, assim como você acelerar. Não ele subir constantemente sem você estar pisando no acelerador. Isso acontece muito. Você está dirigindo ali e tal. E você não pisa na embreagem. Você não pisa no acelerador. E após você pisar na embreagem ali, o sensor, ele acusa que você está... Que não está funcionando nada. Ele não vai cortar nada. E ele vai simplesmente dar o nível ali de aceleração. E aonde era para ele cortar. Então muitas pessoas começam a se preocupar, né? Levar em mecânico. Ficar com aquela dor de cabeça. Ah, meu carro está ruim. Nossa senhora, eu vou gastar muito dinheiro. Deve ser a embreagem, deve ser acelerador. Deve ser a parte de injeção. Não, rapaziada. É simplesmente esse sensor que fica em cima da embreagem. Dá uma abaixada aí no seu carro. Que você vai se identificar logo assim que você abaixar. E dar aquela olhada para cima. Você vai ver o sensorzinho onde ele fica. Esse sensorzinho aí, ele não é barato, cara. Eu não perguntei ainda, mas pelo que eu vi na internet. Ele custa mais de 160 reais aí. Acho que 160, 170 reais. Eu não sei o preço ao certo. Mas eu vou estar comprando e vou estar mostrando para vocês quanto que custa. Caso o seu carro dê esse problema aí. Dê esse problema aí, futuros. Você já ter uma noção aí de quanto está valendo. De como que é. E tudo mais. Então eu vou estar fazendo esse vídeo logo, logo. Vai ter muito vídeo informativo para vocês. Vai ajudar muito vocês ainda aí a estar. A identificando o problema que está acontecendo no seu carro. E tudo mais. Então, rapaziada. Eu peço para vocês que fiquem comigo aí. Mais um ano aí de 2023. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Que isso vai fortalecer demais aí. A gente continuar trazendo conteúdo para vocês. E eu vou ensinar também a fazer o teste da embreagem. Que eu acho muito importante fazer esse vídeo para vocês. Porque isso aí vai ajudar muito vocês aí. A estar solucionando aí o problema do seu carro. Ou saber algum defeito que esteja dando para o seu carro, mano. Então vai ser muito útil os vídeos que estão entrando. Então o que que ocorre? O meu carro aqui ele está com sensor ruim. Meu tio deu uma solda lá. Mas realmente ele ainda continua aí não cortando muito a aceleração. E eu vou mostrar para vocês aqui como que ele está. E você vai se identificar aí como o seu carro esteja. Cara, desse jeito aqui, rapaziada. Estou na terceira. Vou acelerar. Espera aí. Deixa eu passar nesse buraco aqui. Meu carro está baixo. Olha, rapaziada. Vou acelerar. Olha o troco de marcha. Olha lá. Em vez dele descer com tudo. Ele só dá uma subida. Não está subindo muito. Porque foi feito aí uma soldagem por dentro. Que não ficou 100%. Mas ele ajudou. Perde muita potência também. Se esse aparelhinho que fica em cima da embreagem. Ele faz o seu carro ficar trupicando. Perder potência também. Às vezes você não leva em consideração. Mas você tem que levar, rapaziada. Porque acaba acarretando vários tipos de defeitos. Então tem que ficar ligeiro, rapaziada. A questão é isso. Cara, assista meus vídeos primeiro. Antes de levar em mecânica, cara. Procura aí no canal. Porque já tive muitos problemas aí. Com outros carros também. Fiesta, Ford Ka. Tudo mais. Então eu entendo bem. Porque a gente já passou por isso. E a gente já resolveu. Então vai ajudar muito vocês aí. A conseguir realizar aquele progresso no seu carro. Aquela manutenção preventiva. Que às vezes nem precisa se levar no mecânico. Mas você está levando por medo. Então aqui vai te ajudar muito, rapaziada. Então eu peço pra vocês que fiquem comigo aí. Fortaleça. Se você tiver alguma dúvida. Ou querer saber sobre alguma coisa. Algum assunto específico. Que você às vezes não está encontrando na internet. Se pergunte aí pra mim, mano. Porque às vezes eu já passei por esse problema. Esse problema aí eu vou estar solucionando pra vocês, mano. Então, rapaziada. Compartilha o máximo que vocês puderem. Fortaleça demais o canal. Se inscreva. Ativa o sininho. Compartilhe. Estamos rumo a 19 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo. Se Deus quiser. Estou ralando muito pra isso. E a gente vai chegar, mano. 2023 vai ser um ano de muito progresso. Vai ser um ano de muita vitória. E a gente vai conseguir muitas coisas ainda. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos ficando com Deus. Obrigado por tudo de coração mesmo. Agradeço vocês. E tamo junto mesmo. Fortaleça demais, rapaziada. Compartilha o máximo que vocês puderem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri